E a nossa receita de hoje vai ser um bolo de tapioca granulada que eu tenho certeza que você não vai resistir Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Dinda Bora lá para a receita! Para o bolo de tapioca granulada, eu estou usando essa tapioca aqui, granulada Ele é todo cheio de carocinho, eu vou colocar aqui, ó, 500 gramas, meio quilo da tapioca granulada Coloquei nessa travessa porque já é grande e tem tampa Aqui eu vou colocar duas xícaras de açúcar Duas xícaras, eu gosto bem docinho, duas xícaras de açúcar E vou colocar também uma pitadinha de sal, que é o que dá o sabor E aqui eu tenho, ó, um litro de leite, leite integral, fervido, quente, bem quentinho E nós vamos acrescentar aqui na nossa tapioca, que nós vamos hidratar ela Agora nós vamos mexer Vamos dar uma mexidinha Esses grãozinhos vão crescer E vai hidratar Eu vou deixar aproximadamente aqui meia hora Que ela já vai ficar dobrar de volume Vamos desmanchar aqui ele, né, ó Com umas pelotinhas, mas a gente desmancha, ó Misturei bem o açúcar com o granulado E agora eu vou tampar e deixar aqui 30 minutos E eu já volto com vocês A nossa tapioca já está hidratada Ela fica nessa consistência, ó, tá vendo? Ó, nós vamos acrescentar três ovos Que eu vou dar uma ligeira batidinha Só um pouquinho pra ficar mais fácil, ó Aí vamos jogar aqui na nossa mistura Agora nós vamos dar uma mexidinha Ó, pra vocês verem, fica muito difícil, ó, tá vendo? Ainda aqui tá mordo, fica muito difícil de mexer Então agora é colocar as mãos na massa Ó, pessoal, a gente não precisa de liquidificador Nem batedeira Muito fácil Aqui também eu vou acrescentar 50 gramas de coco ralado Ó, nosso coco ralado E vamos mexer Pra você misturar com a colher, fica muito pesado Então gostoso mesmo é você usar as mãos, ó, tá vendo? E aqui agora nós vamos acrescentar um pouquinho de leite de coco E vamos dar mais uma misturadinha A massa ainda tá morna, tá vendo? Aqui agora eu vou acrescentar também, ó 100 gramas de farinha de trigo Você pode usar também o amido de milho Se você quiser, em vez da farinha de trigo Ó, cheirinho do leite de coco Fica maravilhoso aqui Agora eu vou acrescentar duas colheres de sopa de óleo Vamos dar mais uma misturadinha, ó, tá vendo? A massa fica bonita Por isso que eu falo pra vocês que é melhor usar as mãos Porque a gente não pode bater na batedeira e nem no liquidificador Pra não sair os carocinhos, né? Que é o granulado da nossa tapioca Façam, gente, esse bolo que vocês vão amar Tem gente que coloca também queijo ralado Mas eu não gosto Eu gosto de comer ele bem docinho assim E se você achar que duas xícaras vai ficar muito doce pra você Você pode colocar só uma xícara de açúcar Mas olha, gente, como a massa fica bonita, ó Então aqui eu vou usar 200 ml de leite de coco O leite de coco dá um sabor especial no nosso bolo E o baiano gosta de um coco, né, gente? Quem não gosta? Leite de coco, de coco E se você também quiser fazer esse bolo com aquele coco fresco Fica mais saboroso ainda, pessoal Agora aqui na massa eu vou acrescentar uma colher de sopa de fermento em pão A tampinha equivale a uma colher E agora a gente vai fazer o mesmo processo Mãozinha limpa e bora aqui mexer com amor e carinho, ó O nosso bolo Pessoal, comente aí de que cidade que vocês estão vendo esse vídeo Pra mim saber até onde tá indo esse vídeo E agradeço a vocês todos do canal Um beijo grande pra vocês Se vocês estão gostando, deixa o seu joinha aí E compartilha com seus amigos E bora lá levar o nosso bolo pra assar Eu montei uma forma grande com farinha de trigo e margarina Aqui nós vamos colocar o nosso bolo aqui na forma E o meu forno já está ligado O forno elétrico a 200 graus E o forno convencional pode usar 180 graus Dá uma batidinha pra acertar No forno convencional vai ficar mais ou menos uns 45 minutos E no forno elétrico ele vai ficar de 30 a 35 minutos E bora lá partir pro forno Ó pessoal, meu forno ele tá ligado A parte de cima e embaixo Mas quando eu vou assar os meus bolos Quando é forno elétrico A gente coloca, eu coloco Na parte de baixo A 200 graus E até já Bolo pronto Ai, isso que é gostoso É ver o resultado, gente Olha, eu fico boba Olha o resultado Simplesmente maravilhoso Pessoal, eu vou deixar esfriando aqui um pouquinho Pra me virar ele E eu já volto com vocês Com essa lindeza Bora passar a faquinha em volta Pra soltar o nosso bolo Eu deixei esfriar um pouquinho Mas ele tá bem morme Eu vou virar e vamos ver se ele vai sair Opa Bora lá ver É um momento especial Oi, que delícia Eu vou usar esse prato Que eu ganhei da minha cunhada Maria E ver como que ele vai ficar aqui Obrigado Maria Pelo presente que eu amei E olha pra isso aqui, ó Ele fica Oi, um grudinho, grudinho Ó, que você vai amar Tá quente, quente, quente Ficou simplesmente maravilhoso E o beijo de hoje vai pro Gabriel Que fez a galinha caipira Com a receitinha aqui do canal E eu ofereço esse bolo de tapioca granulado Pra todos os meus seguidores aí Do canal Dinda Rosário Um beijo grande pra todos vocês Que Deus o abençoe E até a próxima receita